Começando mais um programa DNA, agradeço imensamente a sua audiência. Você que está aí, do outro lado, sempre assistindo para se inspirar. Histórias de empreendedores, gente de sucesso da nossa região. E hoje estou com o Rubens, da Home Solution Energia Solar. Bom, a Energia Solar já fala o segmento que atua, mas a empresa conta um pouco. Quando é que surgiu e quais são os segmentos que vocês atuam para a Energia Solar? A Home Solution, na verdade, ela surgiu mesmo como Energia Solar em 2016, final de 2016. Mas já atuávamos com automação industrial e a ideia da Energia Solar vem lá de trás. Porque fazemos algumas coisas com CFTV, câmeras, para a indústria que não chegava energia. E como que a gente fazia isso? Levava lá uma placa solar, um controlador de carga, uma bateria e levava energia até isso aí para poder o pessoal ter um montanamento. Quer dizer, não era o foco. Não era o foco. Mas tinha que fazer para dar certo o outro serviço. Correto, correto. E depois, em 2016, virou a chave. É, aí foi assim, virou uma conversa bem informal, né? Cheguei para a minha esposa e falei assim, vamos trabalhar só com energia solar. E ela falou assim, o que é isso? Aí eu expliquei para ela o que era isso. Em 2016, né? Aí ela falou assim, não, é legal, é legal. Porque eu já vinha lendo sobre isso, né? E foi quando caiu o imposto sobre a geração, né? E aí quando a gente falou, isso aí vai dar certo agora. E aí viramos a chavinha e hoje o foco maior nosso é a energia solar. Tanto para, eu sei que chama Home Solutions, mas tanto para a casa quanto para a indústria? Sim, hoje... Todos os negócios? Hoje, desde um projeto, eu falo que uma usina solar hoje é desde uma pequena usina de quatro módulos numa residência, até uma grande usina de 3 mil módulos, 10 mil módulos. Sim. E hoje vocês têm alguma marca específica da qual vocês representam, atuam ou vocês trabalham com várias? Não, a Home Solutions hoje ela não é fiel a uma marca, ela é fiel a uma tecnologia, né? Então, lá em 2019 fizemos uma pesquisa na China, fui para a China. Então, hoje nós vemos muito, 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 muito mesmo a tecnologia do equipamento. Eficiência, garantia, durabilidade, porque é um projeto que tem aí, em média, em média, o inversor aí de 10 anos, 10 a 12 anos. Então, tem que ser bom. Mas você importa direto? Não. Através de distribuidores? Através de distribuidores? Ainda não, né? Ainda não. Isso é um futuro, quem sabe, bem próximo, né? Mas ainda não. Mas se você quer entender um equipamento, você tem que ir lá no fabricante, né? E o fabricante hoje... Sim, você foi lá conhecer. Conhecer. Ver de perto. Mas eu tenho uma dúvida, essas tecnologias de energia solar não mudam muito? Sim, evolui, evolui, cada seis meses muda, muda muito, né? Então, mas que nem você falou, por exemplo, né? Que é de 10 e 12 anos aí, vamos lá, de duração. Cada vez mais muda essa tecnologia, mas preserva esse tempo, aumenta esse tempo, como que é? Não, o tempo de vida útil dos painéis solares são de... A durabilidade é até de 80%, são entre 20 e 25 anos. Muito mais tempo. É, muito mais tempo. Eu falo de 10 anos, a vida do inversor, né? Hoje, o pessoal tem trabalhado muito com o inversor convencional, que é o inversor que vai na parede, tudo, mas nós temos o inversor convencional e temos o microinversor, que é o que você não vê. Tá. O que não vê, ele vai debaixo da placa. Esses são 12 anos de garantia. Só que ele tem uma vida útil de 30 anos. Nossa. O micro, né? O inversor, ele tem uma vida útil de 16 anos. Entendi. Então, muda, a tecnologia evolui, mas a base, né? A base fica. E aí, o que nós vamos ver? Qual que são as proteções? Qual que é a evolução? Proteção, tudo a base de proteção. Porque o que queima o eletrônico hoje? Todo eletrônico está sujeito a problema. Tá. Então, quanto mais proteção tem o equipamento, quanto mais segurança, melhora a efetividade disso, né? Sim. Agora, a gente vê uma grande evolução do segmento, né? E surgiram muitas empresas hoje, né? Você está falando que você já pensava isso lá atrás, né? E você já está trabalhando com isso há mais tempo. Sim. E até o final do ano passado, teve um boom muito grande. Sim. Acho que também em relação ao governo, né? É, tarifa. Por tarifa e esse ano, eu escutei muito falar do setor, um setor que não que diminuiu, né? Mas não teve a velocidade que estava tendo, acho que por causa desse reflexo do setor. Como é que está hoje? É, eu falo que agora vai surgir o filtro, né? Porque o funcionário do funcionário do funcionário montou a empresa. Todo mundo quis surfar uma onda, né? E nós não, da Home Solution, nós buscamos cada vez mais se aprimorar em o equipamento, né? E dar maior solução para o cliente. Então, o que acontece? Para nós, vamos falar que mudou, mas mudou pouco. Mudou pouco, tanto que a empresa só cresce. Só cresce, continua em evolução. Continua em evolução. Então, o teu diferencial está muito mais na parte técnica? Sim, sim. É hoje... O pós? É, o pós. Na verdade, eu falo que é um casamento, né? São 12 anos de garantia. Então, acaba sendo um casamento com o cliente. E se eu não conheço um produto, como que eu vou comercializar ele? Então, a gente comercializa um produto, nós conhecemos o produto e conhecemos a técnica. Aí está a diferença. Tá. Quantos funcionários tem? É, hoje, a HomeSolution é uma empresa do lucro real. Nós temos colaboradores entre consultores, instaladores, diretores de marketing, engenharia. São a média de uns 23. Tá. E vocês atuam, tem um raio onde você atua ou você atua nacional? Não, nacional. Nacional. Temos projetos em Minas, temos projetos no Pantanal, desconectado da rede. Um projeto que não necessita de companhia nenhum, né? Então, tem sistema de bombeamento, tem vários segmentos dentro da energia solar. Porque a energia solar era bem ampla. Sim, sim. Ela é bem ampla, a elétrica é ampla, né? E tem algum segmento da qual vocês focam mais? Na verdade, foi o mercado que levou a gente para isso. Hoje, a gente tem feito muito comercial e industrial. Mas não que a gente não faça residência. Mas o mercado levou nós para isso. Hoje, os nossos projetos, em média, projetos de 100, 150, 200 painéis. Projeto para gerar, em média, 8 mil, 10 mil, 15 mil kW mês. Entendi. E, na verdade, existe ainda muita restrição nesse payback, né? Eu vejo, principalmente, quando você fala com... Está conversando sobre, tem ainda gente com muita dúvida do payback mesmo. E, não sei, eu tenho na minha casa, coloquei, comprovado tudo. Mas esse é o desafio de convencer nesse payback o investidor? Sim, esse é o desafio com o cliente. Mostrar a clareza, né? Que você está falando de um payback certo. A gente tem aí vários testemunhos de vários clientes. Supermercadista que faz contas de centavos. Lógico. Faz contas de centavos, né? Que o nosso payback bate exatamente. Porque é feito um estudo na conta. Para eu vender para o cliente, eu não vendo o equipamento, eu vendo a economia. Sim. Então, essa economia... É o benefício na veia, né? Essa economia tem que bater. Tem que bater. Se essa economia não bater, o cliente... Eu posso fazer 10 projetos bons e fazer ruim. Esse ruim vai repercutir mais que os 10 bons. Os 10 bons. Os 10 que foram bons. Porque o bom fica o básico, né? É. Você me vendeu nisso. Para entregar isso, vai ficar nessa entrega. Recentemente, nós fechamos um projeto numa fazenda para o lado de Ilha Solteira. Todas as empresas que visitou lá dava payback acima de 5 mil, eu dei em 3. Olha. Mais o diferencial do equipamento. Então, como a gente tem o conhecimento do equipamento, hoje nós oferecemos uma média de geração, mês, anos. Porque eu não tenho geração, é 100% o ano todo, porque não é o ano todo verão. Só que a gente tem uma média de 15, 15 mil quilowatt, 15.500, até 16 mil mês. Então, quando você chega com um payback desse, os concorrentes até assustam, falam que não funciona. Ah, não funciona. Está duvidando. A gente tem vários projetos já instalados. É onde você ganha. É, a gente aí mostra. Porque quanto maior o sistema, mais rápido é o payback. Que legal. E onde você acha que está o grande problema, como você falou, né? Esse mercado vem crescendo bastante, é aquele que era funcionário, funcionário, funcionário e tal. E hoje a tecnologia, ela acaba sendo uma tecnologia acessível para todo mundo. Sim. Certo? Sim. E esse diferencial que você fala, por exemplo, no POS, né? De como você vai realmente tratar esse cliente, trabalhar com ele depois. Mas, quando um projeto não dá certo, aonde que está o principal problema? Aí são vários fatores, né? Vamos falar lá que um projeto não deu certo por uma questão da concessionária. Aí depende do que o engenheiro viu, como que foi oferecido para esse cliente. Ah, não deu certo por causa de geração. Qual que é o posicionamento do equipamento? Qual que foi o dimensionamento que foi feito, né? Então, eu falo que o fotovoltaico hoje é uma engrenagem. Desde a coleta da conta do cliente para fazer um estudo, a equipe de engenharia vai fazer o estudo, vai apresentar até a instalação. Porque não adianta nada eu fazer um estudo bem feito, na hora do meu integrador não fizer essa instalação de acordo, a gente tem uma perca considerável na geração. Sim. De orientação, aí tem material de má qualidade, cabo, uma série de fatores que tem que ser engrenagem. Os dentinhos têm que estar todos... Todos lá ligados um no outro. Ligado no outro. E quando você fala de concessionária, é fato. Você sabe que eu tenho um vizinho de frente, uma casa que eu tenho no interior, num condomínio, e ele já instalou acho que dois anos. Não consegue. A geração, a concessionária, e não é o problema do equipamento, não é o problema da empresa, está mais comprovado assim e está na justiça quanto a concessionária. É, isso é complicado. Eu falo para você aí do nosso pós-vendas, nós vamos até o final com o cliente. O que acontece? Nós provamos por A mais B, para o cliente e para a concessionária, que o equipamento gera. Nós temos um analisador de rede, colocamos lá, falamos, está gerando tanto, você está consumindo tanto, porque não adianta nada eu vender para o cliente e falar, seu consumo aumentou. Não, como que eu vou? Eu tenho que provar. O seu consumo anterior era isso, agora está isso, está igual o consumo, a injeção está X, o medidor está errado. Então, nós identificamos o defeito e passamos para a concessionária. Já resolvemos vários casos assim. Mas é difícil, porque acaba sendo um monopólio muito complicado na parte de concessionária. É complicado. É a interlocução. Então, você falou que começou a entrar em 2016, né? Isso. Então, já vai fazer, faz sete anos aí nisso, né? Isso. Você está crescendo sempre. O que você vê como a maior inovação que possa vir aí? Sistema desconectado da rede. É. Sistema desconectado da rede. Baterias com custo menor e maior durabilidade. Qual que é o desafio do fotovoltaico? Descarte. Onde vai ser esse descarte? O que fazer com esse descarte? Entendi. Então, quanto maior durabilidade do sistema, menor descarte você vai ter. Porque o problema não é para agora, o problema é para daqui a 30 anos. É, para olhar para frente. 30 anos. Mas a bateria, meu, é uma enorme solução, já existe, né? Sim, sim. Só que o custo é muito alto, muito elevado. É muito alto ainda. Muito elevado. Mas o ser humano, ele evolui, né? Então, daqui a 30 anos, vai ter já empresas de descarte de paracas solares. Já tem. Cara, os carros elétricos da vinda aí que a gente imaginar já estão aí. Ainda no Brasil, ainda está. Tem muita oportunidade aí. O papo está maravilhoso e a gente já volta. Domingo com emoção é na tela da Band. Oito e meia da manhã, é hora de acelerar sob as luzes de Marina Bay. Grande prêmio de Singapura, ao vivo. Fórmula 1. Meio dia, a pista do Veloparque vai estremecer. Stock car. Uma e quarenta e cinco da tarde. Você fica por dentro do mundo esportivo no Show do Esporte. Três e meia, a bola vai rolar com Guarani e Tompense. Na sequência, vitória e Havaí. Brasileirão, Série B. Às oito da noite, eles chegam com tudo pra nocautear qualquer tristeza. Perrengue na Band. Às dez, o craque Neto e seu time mandam o papo. Apito final. Em seguida, o Canal Livre recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O melhor domingo é na tela da Band. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei. Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol. E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. Primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. Agora, não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada. Tá comigo nos telefones agora. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade doa quem doer, você não tá sendo jornalista. Essa fonte é oficial. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Mas, cara, checa pra mim. A notícia, antes de chegar pra você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. Eu vou com o Salvador. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se, efetivamente, aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada pro telespectador, pro ouvinte, pro internal. Primeiro foi de capacete? Já apurou? Já foi pra edição? Pra gente se proteger das fake news, a gente tem que olhar pra isso. Quem produziu quer destruir uma reputação. Se você compartilhar, você vai ajudar a ele atingir esse objetivo. Quando você recebe uma notícia, você não deixa de ter responsabilidade sobre ela. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar, pra não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Essa é a nossa missão. Duvide e cheque. Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você, há 86 anos. As últimas notícias do mundo esportivo, você confere no Esporte Total. Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Aqui em Monza, Max Verstappen venceu mais uma, mas foi uma corrida com pegas do início ao fim. Cê tá louco! Max Verstappen no capricho, no capricho pra vencer mais uma. 10 vitórias consecutivas, mais um recorde para Max Verstappen. Agora a emoção da Fórmula 1 segue para o Sudeste Asiático, para o Grande Prêmio de Singapura. Hoje, 9h30 da manhã, tem classificação. Tá aí o que você queria! E amanhã, 8h30. É hora de acelerar sobre as luzes na prova noturna de Marina Bay, um dos circuitos de rua mais desafiadores do campeonato. Olha, rapaz, olha aqui que vai! Em Monza, a Ferrari deu trabalho. Dessa vez, quem vai atrapalhar a vida de Verstappen? Foguete não dá ré, amigo! Grande Prêmio de Singapura. Fórmula 1 é na Band. Voltando com o programa DNA, olha, tô falando aqui com um especialista, né, em energia solar, da Home Solution, energia solar, e o Rubens. E a gente tá falando desse mercado, né, e você falou, não para de crescer, e eu acho que agora cada vez mais tá tendo essa conscientização. Mas a gente sabe que, no final das contas, não é só o fato da sustentabilidade, se aquilo, se não comprovar o retorno financeiro, o cara dificilmente fecha. Isso é o que tá na cabeça dele. Sim, claro. Mas tem gente que você pega assim, que você vai atender, e o cara fala, não, mas é porque é melhor, porque é por causa justamente da natureza, isso e aquilo, tal. É muito pouco ainda, né? Tem um orçamento que nós fizemos pra uma empresa, e a empresa foi apresentada num relatório que o local onde eles queriam instalar não era viável, seria uma passarela que eles queriam fazer, com a cobertura de fotovoltaico. Aí eu falei, mas aqui vocês vão perder geração, senão a gente não tá preocupado com geração, nós estamos preocupados aqui em falar que nós somos sustentáveis. Aê, aê, que beleza, hein? Essa é a linguagem que a gente tem que pensar sempre, né? Sim, sim. Mas é, eu falo que é tudo, é processo e cultura, não adianta, né? Acho que vem, você sabe quantos por cento da energia é gerada pelas placas aqui no Brasil? Hoje, hoje, eu creio, o último gráfico que eu vi estava em 5%, mas eu creio que já tá em 8%. Já, tudo isso? Já 8%, já. Mas é pouco ainda, né? Tem muito campo aí, tem muita oportunidade. Sim. Então esse é o melhor, quando você olha pra frente, tua empresa não pode parar de crescer mesmo. Não, eu tenho consultores que, eles viajam, vendem aí, e aí ele olha pro lado assim, vê o campo, vê o agro, vê as casas, tem muito telhado, tem muito chão pra instalar ainda. Mas é isso, a gente tem a oportunidade, é o oceano azul ainda, né? Oceano azul, os aço. Bom, agora eu quero saber um pouco do Rubens fora do trabalho, né? Rubens falou que é casado, tem filhos, Rubens? Tenho dois. Quantos anos? Eu tenho um menino de 14 e uma menina de 6. Diferença de tratar com o menino e a menina, e com diferença de idade? Não, o menino, sim. O moleque é mais largado, né? O moleque não vem mais pro pai. Já a menina, não. A menina... A menina é o pai. A menina é o xerox. É. É o xerox, ela é... Te defende? Ah, é, vixi. A menina defende. A menina, minha esposa, começa a brigar comigo, ela vai lá, puxa a mão da minha esposa. Depois você não reclama que ele não te dá dinheiro, viu? Fica bravo. Os amigos falam assim, ah, você tem um pai filho? Ela fala assim, não tem, não é não. Não é não, meu pai é lindo. Mas perguntar pra filha não vale. Mas que delícia ter filha, né? Eu brinco com meus amigos que não tem filha, eu falo assim, olha, eu já tenho quem cuida de mim, né? Depois eu fico velho, tudo assim, quem vai cuidar, filha não abandona, não. A filha não abandona, pai. É, porque o homem é mais relaxadão, né? E depois casa, já viu, né? Aí o bicho pega. Aí casa, a mulher manda nele, ele vai pra casa da mulher, né? Na casa nem é dele, é da mulher. O que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Eu gosto de praticar esporte, né? O que você pratica? Eu gostava de jogar futebol, mas eu tenho uma cirurgia de dois joelhos, né? Agora eu tô... E a cirurgia é por causa do futebol? Futebol, futebol. Eu tentei profissionalmente aí quatro anos, mas não ganhou dinheiro, vamos trabalhar, né? Aonde você foi tentar profissionalmente? Ah, aqui em Rio Preto, né? Joguei em Rio Preto, joguei em Bauru. Ah, é? É, joguei no interior. No Noroeste? No Noroeste Bauru. Mas a gente já faz muito tempo, tudo categoria de base, né? Então era temporada de seis meses, não deu certo, vai, segue a sua vida, né? Isso era o quê? Eu fui na época, eu vim da época da evolução do futebol, que o futebol deixou de ser 4-3-3 pra 4-4-2, depois 4-5-1. E aí, então, dependendo da formação do time, eu jogava de ponto esquerda ou lateral esquerda, eu sou canhoto, né? Pé e mão. Então aí eu jogava... Era bom? Ah, diferente. Era diferente. Ah! Era diferente. Hoje, com esse futebolzinho, eu era a seleção brasileira. E é, as pessoas viam você antes de você ir pra tentar ser profissional, falavam, pô, esse menino joga bem e tal. Bastante, bastante. Caramba, que meu filho é assim. As pessoas olham e falam, pô, teu filho joga, hein? E ele é mirradinho, né? Mas o problema dele, eu falo pra ele, meu, ele quer dar chapéuzinho nos outros, ele quer driblar. Eu falo, você tá ferrado. Você faça isso dentro da área. Porque aí ninguém te quebra. Fora, você só vai levar pau. É isso daí. Você só vai levar pau. Aí ele é metidinho pra essas coisas, né? Aí ele tem os jogos dele. Ô pai, eu quero muito que você assiste. Aí eu fui assistir um lá, que eles perderam. Eu falo, não venho mais. Não venho mais, eu vou na pressão, né? Pra passar vergonha, você faz gol, eu não venho. Não venho, se vira. Aí o bichinho já sai com a pressão de casa pra fazer acontecer. É, mas é isso daí. Eu costumo brincar, né? Qual que é o ápice do futebol? O gol, não interessa se é de canela, de bicuda. É o gol. O chapéuzinho é bonito, é bonito. Gol pra quem joga. E óbvio, o goleiro hoje tem uma força enorme aí. Eu falo pro meu filho. Meu filho é fã do Cristiano Ronaldo, Neymar e Castro. Os três, né? Ele ama o Neymar, né? Amo o Neymar. Fiz com que ele conhecesse, foi conhecido, ficou alucinado pelo Neymar. E minha filha tava junto, conheceu, saiu do camarote dele lá. Nossa, pai, como ele é lindo. Eu falei, tudo menos isso. Tudo menos isso. É bonito ele não é não. Agora vai que você tentou ser profissional. Vamos ver se você conhece mesmo de futebol. Que time você torce? Corinthians. Agora nós estamos falando em casa. Agora conhece, né? Tá só na animação agora, no momento, que tá mostrando que vai. Você sabe que meu filho, semana passada, quando o Corinthians teve o jogo aí, ele tava chorando, dormindo. E não falava, falava que era por causa da irmã e tudo, mas a gente percebeu que não era. Aí minha esposa foi lá e falou, Bernardo, por que você tá chorando? Ele falou assim, ele, pai, mãe, o Roger Guedes, mãe, não vai jogar mais no Corinthians. Chorando. Ela falou, não é possível, cara. Eu falei, aprenda na vida, esses caras não tão nem aí pra nós. A gente torce, fica louco aí, mas... Mas então você tem, na tua família todo mundo é corinthiano? Não, não. Minha família tem Santista, São Paulo. Não, mas a sua esposa, os filhos? Ah, sim. Minha esposa é corinthiana, Nato. Eu casei com ela porque ela é corinthiana. Ah, é? Senão não tinha chance? Não, não tinha chance, não tinha chance. Entendi. O futebol é tão legal que foi assim, eu conheci ela e aí na época eu ainda jogava futebol, eu falei assim pra ela, você tem uma coisa que você nunca vai me proibir de jogar meu futebol, porque você não põe o futebol entre eu e você não, que não vai dar certo. Ó! Mas aí ela ia comigo pro campo. Você sabe que aí ela roucou tanta praga que você operou os dois joelhos. Não, não. Ou seja, você não tem como escolher. Não, não, vai ficando gordinho. Não tem futebol, só tem ela. Não, eu tenho outro esporte agora. Qual que é esse esporte? Agora eu dou com o esporte do momento, tá? Playstation? Não, tá no, tá em alta. O beat? É o beat tênis. Ah! É o beat tênis. O beat é gostoso, você pode falar com a família, é democrático. Sim. Você é competitivo? Sou competitivo. Eu não faço nada pra não ter competição, né? Então eu tenho que, eu não vou lá treinar, bater bolinha. Aí eu vou pro campanato. Eu também, que nem quando convida, vamos jogar baralho? Aí minha esposa, ah, vamos jogar. Eu não jogo com ela. Porque ela, ah, eu jogo pela diversão. Não, não tem diversão. Não existe diversão, tem que ganhar. Minha filha puxou isso daí. Minha filha, você era perdendo o Power Ramp, ela chora. É, tá certo. Ela chora. Tem que ser competitivo mesmo. Agora, outra coisa. Quem é seu ídolo maior? Ó, eu vou falar pra você. Em 93, era o Romário. Mas eu vi o Ronalduxo jogar, velho. Ronalduxo jogar. É, ele, é, tem o Corinthians, a era Corinthians sem Ronaldo e depois com o Ronaldo. Porque o primeiro gol, o primeiro jogo com o Ronaldo, que ele fez o gol no 40 e pouco mesmo, contra o Palmeiras. Eu tava lá em Presidente Correia. Você tava lá? Que ele subiu no Alambrado. Eu tava lá. Pegou o carro do meu irmão escondido e fui lá ver o jogo. Eu era amigo do André Sanches, né? Então, eu viajei nessa época, ele tava contratando o Ronaldo, né? E aí, ele, depois contratou, a gente se encontrou. Ele falou, meu, maior número de venda de camiseta do Corinthians que esse homem fez. Foi absurdo com a entrada dele. Mas vamos continuar outros assuntos aqui. O que você gosta de fazer quando tá jogando esporte, então? Você faz alguma coisa em casa? Não. Não, faz nada? Nada. Folgadão? Folgadão. Tem vergonha? Não. Não? Não. Nem comida? Não faz nada? Nada. Nada? Comida eu faço. O quê? Eu ligo no iFood, nos lugares, peço tudo. Beleza. E a sua inspiração? Quem foi, quem é a sua maior inspiração aí, profissional? Profissional? Na sua vida. Pai, é complicado, porque assim, ó, meu pai tem uma formação, minha mãe tem outra, mas eu, eu com 10 anos falava que ia ser médico. Eu sou médico, sou médico, sou doutor de energia solar. Ué, por que não? É, eu é, doutor de energia solar. Você puxou o que do seu pai? Ó, do meu pai, eu vou falar pra você, do meu pai, eu puxei do meu pai a, como que aí, não tem medo. Então, eu acho que hoje, hoje, na empresa é assim, ó, eu sou o sonhador que vai longe e ela vem, ela vem puxando, assim, o freio. O financeiro. É, o financeiro, ó, acorda, ó, põe o pé no chão e aí... Mas a gente precisa. Por isso que deu o sonho. Não pode deixar de sonhar, mas também precisa ter alguém do lado que, que realmente vai mostrando pra mim. Não, ela fala assim, ó, é, cabeça nas nuvens, mas o pé no chão. É isso aí? O pé no chão. É isso aí? E da sua mãe, o que que tem? Ah, da minha mãe, vixi, o temperamento. É fácil? O pessoal é fácil? Era de, era de 8 a 80 num segundo, né? Você também? É, mas aí que acontece, aí você vai, você vai ficando mais experiente, né, mais velho, mais experiente, aí você vai ponderando, vai vendo, e aí vai mudando. Mas a minha mãe, a minha mãe, eu, esses dias eu postei uma fotinha, né, que quando eu fiz a cirurgia, eu não podia trabalhar. O que que eu fiz? Abri um lanche com a minha mãe. Falei, tá aqui, ó, tudo tá aqui. Isso não teve preço. Não teve preço, trabalhar com ela ali, num lanche com ela ali, é... Pô, isso não tem. Eles moram na mesma cidade que você? Não, minha mãe já, minha mãe já é falecida já. Ah, já faleceu. Já, já tem dois anos que ela faleceu. Falou tudo pra ela o que você queria falar? Ah, eu gostava muito de brigar com ela, né? Era gostoso brigar com ela. E seu pai é vivo? Meu pai também já é falecido. Só que eu vivi uma vida com meu pai de criação, né, que ele morou com a minha mãe, eu tinha um ano de vida, né, então acaba sendo, eu falo, eu tive que falar que eu tive dois pais, né. Lógico, tá certo. Eu tive dois pais. E hoje ele é vivo, né, mora lá, ele, assim, é meu pai. É isso. Não tem... É esse amor. Qual é o teu maior sonho? O que que você quer? Crescer cada vez mais. Meu sonho, eu acho que o ser humano, ele acaba sendo egoísta. Eu brinco lá, né, que quando você é pequeno, você sonha uma coisa, você conquista, aí você quer outro, quer outro. Eu tinha um sonho de ir pra uma feira de tecnologia no Japão. E foi? E aí fui numa feira de tecnologia na China. Então, meu sonho de tecnologia no Japão não morreu ainda. Vai lá. Mas meu sonho, meu maior sonho é continuar sonhando. Porque quando o homem deixa de sonhar, ele para de viver. É isso aí. E continue com essa força, dá pra perceber em você todo esse entusiasmo e progredindo sempre, viu? Obrigado pela oportunidade de conhecer mais da empresa, conhecer de você e da sua família, tá bom? Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Que é isso, sucesso sempre. Continue assistindo todos os outros programas do DNA no canal aí do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais, arroba M. Scaldelaia no Instagram, Marcos Scaldelaia no LinkedIn e Facebook e meu canal no YouTube, 99 não é 100. Meu último livro aqui, ó, Líder Pronto Pra Tudo, procura, compra e os outros também que eu tenho, aí são quatro livros. Esse aqui eu falo de empresários também da nossa região, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa. E aí